Dênio Tigre 3 é muito linda pessoal, é muito bela, essa Dênio Tigre 3 Vou estar mostrando para vocês aqui de pertinho e essa daqui é uma outra Santa Helena Uma outra Santa Helena, que se eu não estiver enganado, ela é para ser a Santa Helena 7 ou é a 8 Como foi perdida a plaquinha dela aqui, então não está dando para a gente identificar certinho ela Se ela é a Santa Helena 7 ou a Santa Helena 8 Veja aí, o celular focou bem agora e agora vamos ver a Tigre 3 Veja essa tonalidade de cor, uma tonalidade de cor que eu não sei explicar para vocês É uma mistura de tudo um pouquinho, uma mistura de um rosa, mistura de um branco, mistura de um amarelo Pela mistura de um verde, então você fica indeciso para saber que cor que é Mas é muito bela Fiz um pouco enxerto dessa plantinha aqui e os poucos enxertos que eu fiz, eu vendi todos Aqui tinha um galho, eu acabei batendo a perna aqui e ele acabou quebrando Então em breve eu pretendo estar cortando esse galho aqui e fazendo enxerto com esse material Para não perder a planta, porque como a matriz é uma matriz pequena Veja aí, como é uma matriz, ela não é enxerto, é uma matriz de semente Diferente dessa daqui, essa daqui é um enxerto Então como geralmente as matrizes às vezes vêm de sementes De sementes que a gente planta E vêm plantas especiais assim, então a gente resolve fazer matrizes para tirar material Então como são pequenas, então a gente tem que tirar urgente o material Porque se caso, vamos supor, essa planta venha a morrer Ela já tem material genético dela para a gente estar fazendo enxertia Para não perder a planta, ok? Veja aí que linda Que nem eu falei para vocês, é uma mistura de tudo um pouco Todas as cores, que show Muito bela E olha, essa daqui, show Lembrando que essa daqui ainda está A pigmentação dela ainda está se formando Ok? Show